Vou preparar hoje um sorvete funcional de frutas. Esse sorvete tá me ajudando muito na hora que dá aquela vontade de comer doce. Os ingredientes que eu vou usar aqui nessa receita é manga congelada. A dica que eu dou pra vocês é que use a manga palmer, porque não tem fiapos e o sorvete vai ficar super cremoso. Vai por mim. Tenho aqui também bananas congeladas. A quantidade que você vai usar aí é a quantidade que você for fazer. Por exemplo, se você usar a metade de uma manga, usa uma banana. Se você usar uma manga inteira, usa duas bananas, tá bom? Então eu vou preparar aqui uma quantidade. Eu tenho aqui uma manga e duas bananas. Pra fazer esse sorvete, é só colocar a fruta aqui no triturador, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a banana. E vou colocar também a manga. Quando você retirar essas frutas do congelador, espera um pouquinho porque ela fica tão durinha. E aí, espera um pouquinho ela começar a descongelar pra você bater, tá? Pra não danificar aí o seu processador. Gente, eu amo esse sorvete. Só que esse sorvetinho aqui tem um segredinho. Vou te contar agora. O segredo do meu sorvete, ele fica assim com bastante liga, é a chia. A minha chia, eu tenho aqui uma colher de chia e está hidratada com suco de limão, tá? Então ela virou uma pastinha, ó. Deixei mais ou menos por cinco horas aqui no limão. Ela virou assim, ó, tipo um gelzinho, uma pastinha mesmo. E aí eu vou colocar aqui no meu sorvete. Nossa! Não, fica muito gostoso, gente. E aí, eu tenho um pouquinho de castanhas aqui que eu vou deixar pra decorar o sorvete. Agora eu vou triturar. Isso aqui, gente, tá me salvando demais. Quando dá aquela vontade enorme de comer um docinho, corno na geladeira, pego minhas frutas congeladas e já trituro e já faço no sorvete e a vontade de comer doce vai embora. É muito bom. Vou olhar, ver se bateu tudo. Só vou mexer aqui, gente, pra misturar tudo, pra ajudar o mix também, né, coitado? Ai. A manga tá um pouco congelada. Vou mexer aqui pra dar uma ajudinha, né? Ai, isso aqui, gente, é muito cremoso. É perfeito. Agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho como ficou isso aqui, gente. Sem ter noção. Gente, olha a cremosidade desse sorvete. A chia deixa ele, sabe, parecendo sorvete mesmo daqueles tradicionais, com bastante liga, assim, ó, bem cremoso. É uma delícia. Agora eu vou colocar na taça. Olha. Olha só. Dá pra perceber a cremosidade. Agora eu vou colocar na taça, né? Pra completar, gente, eu vou colocar umas castanhas aqui, ó. Tô usando nozes, mas você pode colocar também, aí, qualquer castanha que você quiser. Colocar mais nutrientes aqui no sorvetinho. Pronto. Olha como ficou lindo, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar, de dar like, de comentar, porque isso vai ajudar muito o canal a continuar postando essas rezeitinhas, essas delícias, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.